Número 2 do Top 5, olha agora é sério, um Top 5 sério, é um serviço de utilidade pública, olha o 2. Esse aqui em dinheiro de segurança do trabalho de uma empresa de ônibus vai nos mostrar passo a passo como é feito o rompimento do lacre para uma situação de emergência. Como é que é feito Larissa? As janelas, o rompimento do lacre ele é automático puxando a alavanca, então não é necessário retirar o lacre para puxar a alavanca, só puxar a alavanca e empurrar com as duas mãos a janela para fora. Vocês verificaram que nesses atentados desse ano ou do ano passado, usuários têm feito uso disso? Não, não foi utilizado nenhum sistema de saída de emergência dos veículos. Mas na hora de simular, a engenheira teve dificuldades. O que aconteceu Larissa? É difícil de romper? Sim. E a gente tem que observar que era uma engenheirinha muito forte, caramba, né? Imagina o negócio pegando fogo, né? Ó, gente, no caso de tocar em fogo... Apaga o fogo, não precisa sair do negócio. No caso de tocar fogo de um atentado, é facílimo abrir emergência, né? Inclusive, eu agradeço a bandidagem, porque se não fosse os bandidos tocarem fogo nos ônibus, eu nunca ia saber da fragilidade da saída de emergência dos ônibus. Então, obrigado aos bandidos, toca fogo mais aí. Fizeram a gente a presença. Vamos aprendendo, vamos aprendendo.